Ah, caralho, somos de Belém, porra! Açaí, você come açaí de Belém? Come açaí de Belém, de Belém. Mas agora eu vou te fazer... É, caralho. Açaí lá é tipo um caldo. O açaí daqui não é açaí. É tipo, tem um nome só, entende? Mas é outra história, é Guaraná, é granola, é... Sorvete. É, porra, leitinho. Ah, não, isso sim, as misturas, mas eu falo assim, o açaí puro. O gosto, é. Também não tem nada a ver? Tu não conhece o puro. Lá é, tu não conhece. Tu nunca comeu o puro. Lá eles pegam a fruta, que é um açaí assim, eles... Eu comi em Manaus, eu comi em Manaus. Já apareceu? Não, de Manaus é, de Manaus é. Mas tu sentiu que o gosto é muito diferente? Eu senti que é um... Tipo, eu gostei, é um bagulho mais forte e menos doce, tá ligado? É bem menos doce, é porque... Então, mas eu já como açaí mesmo pra Belém. Eu como açaí de Belém, mas eu ainda sou Nutella, porque eu não... O raiz mesmo é tu comer açaí com peixe, como almoço, entende? Tipo, no lugar do arroz, no lugar da... É o almoço, então é açaí com peixe, é uma parada salgada e... Pra te alimentar. Eu já comia como sobremesa, entendeu? É, eu como como sobremesa. É, depois do almoço, bota... Farinha. Farinha de tapioca. Não, eu como com a amarela também. Ah, com a amarela também? Ah, com a amarela também. Ah, maneiro, com a de tapioca, é. E açúcar, aí botava açúcar. Quanto menos açúcar tu põe, mais paraense tu é. Eu botava... Pose, você é um pose. Pose é pra caralho, é. Porra, você é sem açúcar, filho da puta. Então, eu botava açúcar. Eu não aguentava nem amargo pra porra, velho. Então, caralho, por quê? E eu me esforçava. Mas eu sempre me esforcei muito, não. Pra ser paraense. Eu tenho que ser paraense, não é possível. Mas todo mundo fala que isso é bom, tem que ser essa merda. Tem sorvete, mano. Por que que eu vou tomar açaí? Aí, eu consegui gostar, mas com açúcar. Hoje, eu já boto menos açúcar. Cara, teve uma vez, eu fui... Eu fui num almoço... Tipo, isso é... Eu fui num almoço numa família minha que tinha uma galera muito velha. E aí, cara, eu fui ver que... Mano, aí eu fiquei em choque. Mano, eles comendo açaí... Aí, eles comiam uma colherada de açaí e pegavam camarão. Pá. Açaí, charque. Pá. É, velho. Açaí com caranguejo. E eu falei, meu Deus. Que porra é essa? Que porra é? O salão... O negócio na barriga deles, tá ligado? Você vê que o estômago do paraense é potente. Por isso que eu acho que o paraense é um buchudo. Por que eles ficam comendo açaí com farinha? Aquela parada fica em próximo. O estômago não entende, né, mano? Que chegou. Pode perceber, todo paraense é buchudo. Aquele buchinho duro. É, tem que ver o peito magro, os braços magro e aquele buchão, mano. É maneiro. Se quiser que apagode. Esse corpo é legal pra caralho. Os paraenses são assim, a carona e... E descansa com o pé aqui no joelho. É isso, é isso. É, fica mó buchão esperando o ônibus na sombra do bóstro.